A Frente Parlamentar Ambientalista se reuniu com secretários do Meio Ambiente de Municípios para debater sobre a gestão ambiental local em 2020 e as perspectivas para 2021. O presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a NAMA, reclamou que os municípios ainda sejam considerados parceiros de menor importância dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o CISNAMA. O município é entendido pelos órgãos estaduais, pelos órgãos nacionais, não é entendido que os municípios fazem parte do Sistema de Meio Ambiente. Isso fica à mercê de alguns. Então, acho que a gente teria que se dedicar, isso daí teria que ter uma legislação específica disso, e cito novamente o SUS aí como exemplo. A própria vigilância sanitária teve conquistas legais, hoje você tem uma vigilância sanitária municipalizada realmente, e acho que a grande luta para o ano de 2021 seria o fortalecimento do Sistema. Os debatedores defenderam que o município tem participação importante dentro da conservação ambiental, sendo responsável, por exemplo, pelos aterros sanitários. O presidente emérito da ANAMA disse que em 2021, um grande evento no interior de São Paulo deve reunir especialistas em meio ambiente e dele devem brotar boas iniciativas para ampliar a participação dos municípios. A gente tem como uma das boas perspectivas a realização do Fórum Brasil de Gestão Ambiental em Campinas, ainda em 2021. Vai depender, evidentemente, da pandemia, de como isso vai estar controlado, a vacinação, tudo isso. E aí